Bom, nós temos uma campanha de informação, nós temos uma campanha de ênfase, é uma campanha que nós temos que colocar uma bandeira, não que colocar uma ênfase de atividade, nós temos que dar uma informação. O que nós temos e o que nós temos que fazer, nós temos que mudar a maneira de política, para a vista tradicional também, de bater para outro, bater para outro partido, nós temos que mudar a informação, concretamente, o que nós temos e o que nós temos também. E isso é o que nós temos que fazer uma diferença de segurança e a campanha aqui, e nós temos que olhar isso também, e nós temos que estarmos muito contentos e positivos também como partido para a eleição aqui. Nós agora estamos responsáveis pela carteira social, pela carteira de finanças, pela carteira de economia, e esse aspecto é o adelanto grande. Então, nós temos que passar o passo no último ano para melhorar, mas isso é parte da infraestrutura, é parte de casas impagáveis, nós temos que ter muita gente com mais casas, casas mais pagáveis, os preços estão muito altos aqui, fora desse tipo de papel, com gente também oferece terreno, não? O que nós temos anos que estão guardando para não poder desistrar a própria casa, ou a própria edifícia, ou a própria companhia, mas não pode ter clave para ganhar um terreno. E isso é algo que nós vivemos, é que a comunidade está aqui, e isso é algo que nós temos que pensar em condições, é que nós temos clave para a mesa também que se nós vai para cinco assuntos, se nós não conseguimos visitar um colégio, nós estamos para abrir para trás com toda a gente, mas nós temos que ter clave para nós, que nós que somos diretorados de RNO para nos estruturar, e também para nós garantizar o terreno da sala, que tem casas impagáveis para a comunidade, que é parte também de divergência na tabacana, e também de infraestrutura. Nós temos que ser completamente verdade, nós temos que ter coisas que nós podemos assinar, que tem possibilidade que nós temos, mas nós temos que determinar e colocar fijo com essa direção que nós queremos. Minha experiência tem que ver com os ministérios, eu venho com o plano concreto, e eu tenho que ter a visão que nós temos, para o desenvolvimento, por exemplo, e o desenvolvimento social. E eu ponho influência, eu estou conseguindo fazer coisas com nós, não estou disposto, mas nós temos que ter bem com o plano, nós temos que ter bem com o visão, nós temos que ter bem preparado. E eu vou beber nada contra, antes, o ano passado, não estava para apuntar nós, mas nós não estamos respondendo, não estamos respondendo, não estamos respondendo ou reação, e nós temos que ter a mesa decidir. Agora aqui nós temos que ter forte, a toda a aspecto da gobernação, para a cena nos posar, também no momento que a cena chega a nós, nós por bom também, um dado da linha de que nós conseguimos. Nós temos que seguir para a gente, e também bem com as condições, também para o momento que é bem estabelecido, e para a gente se não aboneiro, para a gente nos progir, e para a gente se não aboneiro.